Galera, o mercado está uma loucura, a briga está boa de se ver aqui, o Bitcoin está testando de novo o fundo desse canal aqui no gráfico de 4 horas. Vou comentar para vocês aqui o que aconteceu, ontem a gente teve inclusive uma armadilha aqui, um falso rompimento nessa região. Eu mesmo aqui acabei caindo nessa armadilha pessoal, acabei conseguindo no final reverter a situação aqui, mas foi realmente por pouco. A gente vai dar uma passada nos principais tempos gráficos, dar uma olhada em importantes regiões de resistência e suporte para o Bitcoin. Também vou comentar aqui para vocês sobre a SP500, também falar sobre o índice do dólar que está voando galera. Realmente incrível que o índice do dólar devido a ontem sair o CPI, que atingiu basicamente níveis recordes dos Estados Unidos em mais de 40 anos, eu diria até mais inclusive, realmente incrível o CPI dos Estados Unidos, acho que vai impactar bastante no mercado no curto prazo. Também vou comentar para vocês sobre esse indicador que é o Picycle Bottom, que está pitando um possível fundo para o Bitcoin. Será? Então vamos dar uma olhada em tudo isso. Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada aqui no mercado, a briga está séria aqui agora, Bitcoin testando essa região importantíssima de suporte. Vou comentar para vocês, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, muito importante. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa todas as notificações e aqui abaixo tem o link também para o grupo do Telegram e canal de alertas. Quando eu não estou postando alguma coisa aqui no YouTube, nenhuma análise, eu posto aqui no canal de alertas, então participe lá para você não ficar de fora. Realmente o grupo está ficando incrível, cada vez melhor o grupo, a gente está moderando bastante e acho que você vai gostar. Então galera, vamos dar uma olhada no Bitcoin, realmente peço desculpas para vocês a quantidade de linhas aqui, mas eu estou tentando entender aqui regiões importantes de resistência e suporte para o Bitcoin. Nesse momento pessoal, o Bitcoin está aqui testando o fundo desse canal, inclusive aqui tentando montar um suporte nessa região aqui no gráfico de 4 horas, não perdeu aqui esses últimos fundos aqui na região de R$19.700. Galera, extremamente importante. Ontem a gente teve essa armadilha, ontem é um dia que não era para estar nem operando, eu fui meter de operar aqui e realmente quebrei a minha regra de ouro. Nesses dias que tem divulgação de dados importantes, eu não gosto de operar. O outro dia que eu não vou operar vai ser no dia 27 de julho, onde vai ter a divulgação, onde vai ter o Jerome Powell falando, vai ter outro pronunciamento do Fed. E nesses dias que tem muita volatilidade, tomem cuidado, esse tipo de coisa acontece pessoal, vai sair cortando para todos os lados aqui, estopando todo mundo, então é bem complicadinho. Então vamos dar uma olhada aqui agora, o que a gente pode esperar pessoal. O Bitcoin testando aqui, ele fez essa armadilha, voltou, subiu aqui. Na verdade o motivo disso aqui é ontem, o mercado ficou extremamente bearish com a divulgação do CPI, que atingiu níveis realmente recordes, 9.1 saiu. Vou comentar um pouquinho mais no final do vídeo para vocês sobre isso. E o mercado foi extremamente bearish, a gente viu aqui no sentimento, realmente o pessoal começou a shortar bastante, esse indicador aqui, o long short ratio, mostrando a queda forte aqui do long short ratio, junto com o open interest subindo, galera. Então isso aqui joga, dá liquidez, o mercado aqui subir. Realmente a gente viu aqui bastante liquidação de shorts. O mercado foi subindo para liquidar, estopar essa galera que está shortando. Agora aqui nesse momento pessoal, o mercado foi retestar de novo aqui agora, deu uma, retraiu, está testando de novo o fundo desse canal. O mercado começou a ficar um pouco otimista de novo aqui, a gente está vendo o long short ratio subindo nesse momento, com o open interest também subindo, galera. Então vamos dar uma olhada aqui, inclusive nesse momento o Bitcoin está aqui, nesse momento já começou a liquidar alguns shorts aí também, executando alguns tops aí, muita compra a mercado aqui nesse momento. O Bitcoin está na região 19.900 e é uma região importantíssima de suporte que não pode perder. Então vamos voltar aqui para o gráfico pessoal, para mim é importante que agora realmente essa região dos 4 horas aqui, a região dos 19.700, de começar a perder isso aqui, já começa a ficar um pouquinho complicado, galera. Mas realmente aqui para mim, a região que eu estou extremamente de olho é essa região aqui próximo dos 19.400. Se a gente perder isso aqui já é bem complicado a gente segurar nesses fundos aqui, pessoal. A gente vai estar aqui rompendo esse canal para baixo, regiões importantíssimas. Obviamente a gente tem que ter noção que a gente está em um tempo intraday aqui no diário, a região mais importante no diário que a gente tem aqui agora para segurar, essa região aqui de 19.300 dólares, galera. Aqui o Bitcoin conseguiu manter um suporte aqui no diário, ele não perdeu essa região aqui de 19.300. Então fiquem atentos aí. Ontem esse candle aqui no diário foi bem interessante, engolfou aqui toda essa região. Isso aqui realmente é bastante bullish, na minha opinião. A gente segurou esse suporte no diário aqui e conseguiu engolfar o que ano anterior, do dia anterior, galera. Isso aqui é bem interessante. O Bitcoin mostrando força nesse momento importante. Inclusive aqui agora, nesse exato momento, a SP500 fazendo um pivô de baixa aqui. Fiquem de olho nisso. Com o índice do dólar subindo forte, inclusive. E o Bitcoin mostrando força. Isso é um sinal extremamente importante, na minha opinião. Já seria motivo para o Bitcoin estar derrapando bastante. Ele está segurando. Então isso aí, para mim, é um sinal aqui que mostra que o Bitcoin está forte aqui nessa região, galera. Mas acompanhem aí o gráfico diário. Acho que é extremamente importante vocês acompanharem isso aí. O diário 4 horas. Vamos descer para um tempo os gráficos menores aqui numa hora. Uma hora não tem muito o que falar para vocês aqui. Eu acho que estou acompanhando as mesmas linhas aqui, mas está bastante confuso, galera. Aqui, na verdade, para mim, na minha opinião, porque vocês têm que ficar atentos, galera, que eu acho importante, é nesse pivôzinho aqui, na região dos R$20.300. Se a gente fizer esse pivô aqui agora, um pivôzinho aqui assim, a coisa vai ficar interessante. E Bitcoin, para mim, nesse caso aqui, pode buscar regiões lá, região dos R$21.500, galera. A gente tem, inclusive, alguns, tem gap da CME na região, a gente tem vários pontos importantes nessa região dos R$21.500, inclusive o CPR aqui, a principal linha do CPR mensal, que está na região dos R$21.500 também. Então fiquem de olho nesse pivô aqui. Quem quiser comprar, fazer uma compra mais conservadora, eu acho que é interessante ficar de olho nesse pivô aqui, com suporte nessa linha de tendência de baixo aqui. Eu acho que antes disso aqui não dá para querer tentar buscar fundo aqui não, tá, galera? Eu acho bem complicado. E para shortar aqui agora o Bitcoin, na minha opinião também aqui, só se a gente perder essas regiões aqui dos R$19.600, tá, galera? Mas tem que ficar de olho nesse suporte aqui também, tá? A gente pode fazer um short se a gente perder essa região, com o stop aqui um pouco mais acima, enfim, tá? Mas está uma região complicadinha, tá? Eu esperaria um pouco mais, um pouco mais de confirmação aí. Talvez perdendo aqui a região dos R$19.400, enfim, tá, galera? Realmente está complicado essa região. Eu esperaria um pouquinho mais de definição aqui, que não está muito claro na minha opinião. Eu fiz um short ontem aqui, tá, pessoal? Isso que me salvou, na verdade, ontem. Nessa região aqui dos R$20.300, a gente tinha algumas resistências aqui, né? Inclusive aqui no High Block Capital a gente pode ver que tinha aqui pool de liquidação de BitMEX, tá? Então acabei estopando um short que eu estava aqui nessa região e abri outro aqui que me salvou aqui, tá, pessoal? Então, aqui agora nesse momento eu já fechei o short, né? Porque a gente estava aqui no gráfico de 15 minutos, a gente pode ver que o Bitcoin começou a formar um padrão aqui, ó, bem interessante. Que rompeu para cima aqui nesse momento, ó. A gente tinha uma cunha, esse cone, tá, galera? Esse cone aqui acabou de ser rompido. Inclusive a gente pode dar uma olhada aqui agora nesse alvo desse cone que rompeu aqui agora para cima, ó. Gosto de medir esse alvo desse cone assim, ó. O último toque que a gente fez, né, que foi aqui. Então, esse rompimento desse cone pode levar o preço aqui agora para casa aqui dos R$20.000,00, R$20.000,00 de novo, tá, pessoal? Então, bem próximo aqui da mente de bater os R$20.050,00, né? Então, galera, isso aqui para mim, quando a gente começou a fazer essa formação aqui de decisão, já mostra para mim perigo aqui. Eu fechei esse short, né? E agora aqui, pessoal, vou aguardar um pouco mais porque está realmente numa situação complicada, tá? O Bitcoin, ele está mostrando força, é muito importante aqui. Mas eu não estou gostando muito do sentimento aqui nesse momento. Vou aguardar um pouco mais aí. Vou avisar para você se encontrar alguma região aqui, alguma região que é interessante. entrar uma operação aqui de compra ou venda. Aviso para vocês aqui no Telegram se eu conseguir identificar alguma coisa. Mas essa região aqui, na minha opinião, está bem confusa, tá, galera? Mas o Bitcoin tem um espaço aqui ainda dentro desse canal para movimentar, na minha opinião, tá? Então, tem que ficar de olho aqui. Eu acho que o Bitcoin poderia movimentar um pouco mais para testar, pelo menos, aqui o fundo desse... O final desse canal aqui, ó. A gente tem um canal maior, um canal branco aqui. Vou puxar o gráfico de 4 horas para a gente dar uma olhada. A gente poderia dar uma andada um pouco mais aqui, tá, pessoal? Antes de tomar a decisão, que essa decisão pode vir lá para o próximo... Daqui a duas semanas, na verdade, no dia 27 de julho, a gente vai ter a próxima reunião aí do Fonk, né? Então, pessoal, nesse momento aqui agora eu estou observando a Bitcoin agora batendo de novo os 20 mil dólares, montando esse suporte, tá? Realmente mostrando bastante força aqui nesse momento. E testando aqui agora essa região aqui, fechamento do gráfico de 4 horas, tá? Na região que, nesse momento aqui, 19.960 dólares, tá? Então, para mim, esse fechamento desse candle aqui, se conseguir fechar acima dessa região, vai ficar bem interessante mesmo, tá, galera? Mas, para mim, essa LTB aqui é importante, tá? Acompanha essa LTB aqui agora no curto prazo. É o que eu estou de olho, mas não tem nada claro aqui garantido para o Bitcoin, não, tá, pessoal? O sentimento está me incomodando aqui bastante ainda, tá? A gente está vendo aqui as sardinhas comprando fortemente, aqui o CVD das sardinhas subindo, ó. Essa linha laranja, tá? Com o Long Short Ration também subindo e o Open Interest também subindo no curto prazo, tá? Então, tome cuidado aí com a operação de long compra. Eu acho que a gente pode esperar um pouquinho mais aí para poder ter uma definição melhor, tá, galera? Então, basicamente isso que eu tenho para vocês em relação ao Bitcoin, tá? Eu vou comentar para vocês aí também agora sobre o indicador P-Cycle aí rapidamente, tá, pessoal? Antes de mais nada, deixe aquele like para apoiar aí, é bastante importante, tá, galera? Também não se esqueça que tem as corretoras em promoção aqui de bônus, tá? Então, a PrimeSuite está dando 7 mil dólares de bônus aqui com o cupom ANDREAFAUT7, tá? Obviamente tem que fazer um depósito aí, né? 7% do valor do seu depósito, até 7 mil dólares você consegue de bônus aí, né? Na PrimeSuite, tem uma corretora muito boa aqui, tá? Que realmente eu uso bastante aqui, vou mostrar para vocês, inclusive os trades aqui no canal, nessa corretora também, tá? Outra corretora que eu uso é a Bybit, dá 4 mil dólares de bônus, mas daí é um pouquinho mais complicado aqui para conseguir esse valor, tá, pessoal? Mas vocês podem conseguir 4 mil dólares de bônus também e é uma alternativa também para o PIX, tá? Que o pessoal está passando um problema com a Binance aí no Brasil, uma excelente alternativa para vocês usarem, tá? Então, os links aqui abaixo, na descrição, o comentário é fixado. Então, galera, vamos olhar aqui o P-Cycle Bottom aqui, que apitou, apitando fundo para o Bitcoin, tá? Esse aqui é um indicador que foi criado, baseado aqui com o P-Cycle Top aqui, né? Que é esse indicador aqui, ó. Que ele acertou aqui praticamente, né? Eu diria, os três últimos topos para o Bitcoin, tá, galera? Eu acredito que esse último aqui foi mais, né? O pessoal está acompanhando o P-Cycle Top aqui e realmente ele apitou aqui exatamente na região que o Bitcoin bateu os 65 mil dólares. Vou dar até um zoom aqui, se eu consigo dar um zoom nessa região aqui. Será que eu vou conseguir? Eu consigo, ó. Então, quando essas médias aqui do P-Cycle Top aqui cruzaram, elas cruzam, ó, pessoal, a gente teve um topo para o Bitcoin aqui nessa região, tá? Para mim, isso aqui foi realmente o topo desse bull market aqui, tá? Depois a gente teve essa última pernada aqui, na verdade, para mim foi até para estopar, de repente, alguma galera que estava shortada aqui, mas realmente para mim isso aqui eu considero como o verdadeiro topo aí, né, para o mercado. Depois a gente viu realmente o mercado entrando em uma situação complicada, com o volume só caindo, né? Então, realmente difícil, a gente não teve força. Inclusive no RSI, a gente viu que o RSI nessa região aqui não estava em níveis extremamente baixos, né, do que estava aqui antes. E foi criado, então, o P-Cycle Bottom baseado no P-Cycle Top, que acertou aqui basicamente os fundos aqui para o Bitcoin, tá, galera? Só que isso aqui é um indicador que ele é criado depois que os fundos já aconteceram, né? Fazendo um estudo de médias, enfim, uma reversão do passado, mas a gente já é reversa, tá, galera? Então, tome cuidado aqui, tá? Acho que a gente está, sim, próximo do fundo para o Bitcoin. Eu acredito que isso é, assim, algo que a gente tem que ficar de olho. A gente está muito próximo aí do fundo para o Bitcoin. Então, aconselho você, inclusive, se você não está exposto com o Bitcoin, começar a fazer um Dollar Cost Average aí, tá? Acho que está em uma região interessante. Eu estou com compras aí até a região dos 8 mil, até a região dos 19, desculpa, a região dos 11 mil e 800 dólares. Estou com horas de compra aí, tá? 13 mil e 900 ali até a região dos 11 mil e 800. Se o Bitcoin for lá, eu vou estar comprando pesadamente aí, tá, pessoal? Mas quem não está exposto, acho que é interessante fazer um Dollar Cost Average aí, sim. Porque, nesse momento, o Bitcoin está mostrando bastante força, na minha opinião, tá? Realmente, já está na região dos 20 mil e 60 dólares aqui, realmente segurando forte aqui agora, tá, pessoal? Então, na minha opinião, já é uma região para fazer Dollar Cost Average aí, se expondo ao Bitcoin, tá? Se você não está exposto, tá bom, galera? Mas eu, como eu já estou bastante exposto aí, né? Eu já estou aqui botando ordens de compra mais abaixo aí. E caso o Bitcoin subir, eu vou estar feliz. Se ele cair, eu vou estar comprando. Então, basicamente, você tem que pensar o que faz sentido para você aí, né? Quanto você acredita no potencial do Bitcoin aí para soluções e problemas aí que a gente está vendo que estão sendo criadas pelas moedas fiduciárias, né, galera? Então, realmente, incrível. Agora, quem tem que acompanhar as pequenas, tá, galera? A gente está nesse pivô de baixo aqui. Eu acho que vai ser importante ficar de olho. Realmente, isso aqui está complicado, tá? Isso aqui deixa bearish aí. O sentimento não está muito bom também. Está me parecendo que agora, no curto prazo, a gente está vendo aqui só... Estão vendo os shorts aqui sendo estopados aqui, tá, pessoal? Liquidados. Então, agora teve 1 milhão de liquidação de shorts e mais de 150 milhões de compra-mercado aqui, tá? As sardinhas comprando a rodo aqui nesse momento, tá bom? Acreditando nesse fundo aí. Então, tome cuidado no curto prazo sobre isso. O índice do dólar não tem previsão aqui de parar de cair, tá, pessoal? Realmente incrível. Tem várias divergências aqui no RSI. Não respeita nenhuma divergência. Só sai disparando, tá? E realmente eu desisti de tentar aqui adivinhar um possível topo aqui para esse índice do dólar. Para mim, eu estou achando já que ele vai só parar aqui o índice do dólar quando atingir esse canal aqui que a gente está vendo aqui. Tem um canalzinho, vou até puxar o gráfico de semanal aqui para vocês. A gente tem esse canalzinho de alta. Para mim, o índice do dólar vai pegar topo desse canal aqui, tá? Que poderia ser, inclusive, nesse topinho aqui também, tá? Nessas regiões aqui do 119. Então, fiquem de olho aí sobre isso. Para mim aí o Fed vai continuar apertando aí aos pouquinhos, aumentando a taxa de juros, tá, galera? Só que é algo que eles vão ter que fazer com muita calma aí, tá? Porque os Estados Unidos não estão em uma situação muito boa, né? Eles estão bastante endividados ali. Indo seguindo o caminho aí do Japão, tá? Eles vão cada vez se endividar mais. Vão ter que primir mais dinheiro para pagar a dívida, galera. É uma bola de neve que é bem difícil de parar, tá? Então, por isso eu aconselho você a estude o Bitcoin. Pelo amor de Deus, estude o Bitcoin aí, tá? Entenda os problemas das moedas financiárias, bancos centrais. Se você tiver dúvidas aí, vai lá no grupo do Telegram, pergunta para a gente. Tem referências para você estudar sobre isso. Eu vou fazer um vídeo também sobre altcoins aí, para vocês tomarem cuidado, tá, pessoal? Para mim, o que importa nesse mercado é o Bitcoin. Acho que eu vou fazer mais vídeos fortalecendo isso aí. A gente está realmente agora no momento que o Bitcoin foi criado exatamente para esses problemas que estão acontecendo nesse momento, tá, pessoal? Em 2008, a gente teve aí também um resgate aos bancos. E muito em breve, a gente vai ter outro resgate aos bancos acontecendo aí. Vocês podem ter certeza disso, tá? E para mim, o Bitcoin veio para resolver esse problema, tá? Então, você tem que estudar, entender os fundamentos do Bitcoin e tenho certeza que você vai realmente ficar chocado, né? Realmente maravilhado o problema que o Bitcoin vem aí resolver, tá, pessoal? E quanto mais tempo você demorar para entender isso, mais caro você vai comprar o Bitcoin lá na frente, tá? Então, faça o dever de casa aí, estude, aproveite. A gente está perto do final de semana aí, aconselho você correr atrás disso antes que seja tarde, tá? Então, pessoal, só para fechar aqui o vídeo, fazer algumas considerações finais aqui. Então, a gente viu até uns posts do Twitter aqui falando, né? Aqui eu achei esse post aqui da Bitcoin Magazine aqui falando aqui as principais taxas de inflação aqui, né, globais. Então, aqui a gente tem a Holanda, tem os Estados Unidos e vai aqui até a Venezuela, né? A Turquia, realmente níveis estratosféricos, tá, pessoal? Realmente é totalmente, algo assim, totalmente loucura aqui na minha opinião, tá? E aqui é engraçado, também achei esse Twitter falando aqui que o CPI subiu para 9,1%, né? E só existe em 9,1% do total de 21 milhões de bitcoins para serem ainda minerados, tá, pessoal? Então, enquanto o dólar é uma moeda que não tem limite, tá, de supply, aí vai só crescer a quantidade de dólar existente no mundo, né? O Bitcoin não, galera, vai só diminuindo, tá? Realmente só faltam 9,1% dos bitcoins para serem minerados, né? Então, aqui até algumas pessoas comentam, falam, sabe? Mas Bitcoin é só dinheiro que é inventado, né? Made up money, né? E aqui os bancos, né? Simplesmente, pessoal, isso aqui, os bancos imprimindo dinheiro, tá? Eles imprimem dinheiro. Então, entenda aí o Bitcoin, entenda que o Bitcoin não é simplesmente uma moeda virtualzinha aí de nerd, não, tá, pessoal? Entenda os fundamentos, é muito importante para você. Não acabar pagando mais caro para o Bitcoin depois, tá? A gente está realmente, no fundo, interessante aí já. É interessante se expondo aos pouquinhos, tá, galera? Com responsabilidade. Então, qualquer novidade, aviso vocês aí pelo Telegram. Participem. Links aqui abaixo e a gente se vê aí muito em breve. Então, um abraço, galera. Valeu! Ah, aqui os tutoriais importantes para vocês também usarem aqui, aprender a usar a PrimeSBT e também a Bybit, tá bom? Então, link aqui para vocês darem uma olhadinha como funciona. Então, um abraço. Veja Θouda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí